Eu queria começar aqui, senhor presidente, deixando aqui os meus sentimentos a um primo meu que veio a falecer hoje, Altamiro Zanetone, deixar aqui meus sentimentos a toda a família dele, a sua irmã que mora na Vila Rincão, a Elza também, e deixo aqui meus sentimentos aos familiares do Altamiro Zanetone. Queria agradecer também, senhor presidente, hoje, nós temos bastante gente aqui hoje, bastante mulheres aqui, inclusive na nossa casa, agradecer a presença de todas e informar a todas também que nós estamos agora no mês de outubro, outubro rosa, que é o mês do combate a prevenção do câncer de mama. Quero aqui dizer que eu fiz um projeto nesta casa, na semana passada, onde instituiu aqui o projeto de outubro rosa, e é um projeto onde nós temos o auxílio aqui desta casa, uma total transparência aqui, a ajuda do nosso presidente, onde nós vamos trazer aqui palestras sobre o combate, e também do executivo, aonde está sendo feito ações para que sejam feitos os exames. Na semana passada, no dia 7, agora, nesse sábado, teve também uma ação da Prefeitura Municipal. Dia 14, também, no próximo sábado, das 8 às 16 horas, o atendimento será no ESF Milton Martins Persis, na Rua Coronel Militão. Então, serão todos os sábados, a partir desse que passou já, e a Secretaria da Saúde de Itanabi está realizando essa ação durante este mês de outubro. Quero aqui, senhor presidente, nas últimas sessões eu não tive tempo de estar falando, mas hoje a comissão da CPI da Água esteve reunida, o Fabrício, o Rodrigo e o Gilbertinho. Quero aqui também contribuir, dar um total apoio aos vereadores da comissão, dizer que eu confio muito nesses vereadores, da capacidade deles, e eu sei que eles vão fazer, nós todos também, vamos fazer o melhor para que a população não venha a sofrer com essa falta da água que está no nosso município. Espero que a gente consiga alcançar nossos objetivos, Gilbertinho, com todo o apoio dos vereadores e com o apoio da população também. Quero aqui, senhor presidente, deixar aqui uma reivindicação também dos moradores do bairro do Jardim Centenário, onde estive conversando com eles essa semana, e tenho um pedido para fazer um reparo no campo, lá do Jardim Centenário, do vestiário também, está em péssimas condições. Fica aqui o meu pedido ao prefeito, vereadores também já fizeram esse pedido, e espero que a gente, reforçando, o senhor prefeito possa aí recuperar este campo, para dar o melhor lazer à população daquele bairro. Mais uma vez aqui, falando da segunda discussão e votação do projeto de minha autoria, do projeto doutor Bru Rosa, mais uma vez deixando aqui a minha contribuição com a população de Itenabi, onde a Secretaria da Saúde está realizando ações durante esse mês de outubro contra a prevenção do câncer de mama. Esteve agora no dia 7, já nesse sábado passado, e no dia 14, também agora, das 8 às 16 horas, vai acontecer essa ação da Secretaria de Saúde. hoje, no ESF, Milton Martins Perches, na Rua Coronel Militão. Espero que a população possa estar comparecendo, possa estar usufruindo dessa ação da Secretaria da Saúde, que é muito importante, mais uma vez eu digo, esse projeto, para toda a população contra essa prevenção que nós estamos no mês de outubro do outubro rosa. Mais uma vez, senhor presidente, venho aqui falar também, como eu falei na vez anterior, da nossa água do município. Eu ainda não tive muito tempo, nas sessões passadas, de estar falando sobre isso, mas nós vemos aqui, diariamente, a população reclamando sobre a falta da água na nossa cidade. Essa CPI já foi instaurada aqui nessa casa. Escolhemos a nossa comissão, os vereadores que vão nos representar, o presidente, o Fabrício, o membro, o Gilbertinho, o relator, o nosso amigo Rodrigo. Tenho um total, como eu disse, confiança nesses vereadores. Eu sei que nós vamos fazer o que for necessário para que resolva esse problema. E não fique como está, não deixar para lá, né, Rodrigo? Deixar do jeito que está, mas que no final dessa CPI a gente tenha algum resultado, e um resultado bom, de preferência para a população. Porque não adianta a gente vir aqui, estará a CPI, e no fritar dos ovos não acontecer nada. Então, eu acho que a gente tem que procurar resolver esse problema. É um problema que já faz tempo que está acontecendo aqui nessa cidade. A população tem nos cobrado, e eu acho que a população espera algo da gente, nós vereadores aqui. Vamos abraçar, não só a responsabilidade da comissão, mas a responsabilidade de todos os vereadores aqui dessa casa. tomar um rumo melhor na questão da água da nossa cidade. Senhor presidente, eu tive aqui algumas reclamações também, onde alguns vereadores estiveram também no local. Eu estive também presenciando moradores do bairro de Jardim Sertenário me procuraram. A reivindicação do campo, onde está em péssimas qualidades de uso. Eu venho aqui pedir, já foi um pedido dos vereadores dessa casa, mas reforçar para que o prefeito municipal consiga fazer alguma reforma do vestiário, da arquibancada e do campo do Jardim Sertenário, onde vários jovens me procuraram, vários moradores. Então, eu espero que o senhor prefeito leve adiante esse pedido, não só meu, mas de todos os vereadores dessa casa. E eu tenho certeza que o pessoal do bairro vai ficar muito contente, que é uma reivindicação que eu venho tendo há algum tempo já. E espero que o senhor prefeito consiga atender esses pedidos, não só meu, mas de todos os vereadores dessa casa. E queria aqui deixar também, senhor presidente, para falar da ambulância daqui de Itanabí. Itanabí foi contemplado com uma ambulância agora, nessa última semana. Tivemos lá o vereador Fabrício, o vereador tenente, o senhor presidente dessa casa. Juntamente também esteve lá o senhor prefeito municipal, alguns deputados também presentes nesse evento, onde Itanabí foi contemplada com essa ambulância. Eu tenho certeza que a população também está muito contente também com a vinda de mais uma ambulância para a nossa cidade. E quero aqui também deixar o registro, senhor presidente, que é muito importante a ação dos vereadores junto com o seu deputado. Nós temos aqui vários deputados que ajudam a nossa cidade, temos deputados do PP, temos deputado do PMDB, os deputados democratas, de vários outros partidos aqui, que sempre ajudou Itanabí e está disposto a continuar ajudando cada vez mais. Esteve presente também lá o deputado na qual eu represento aqui, o Itamar Borges, juntamente com alguns outros deputados lá, junto nessa recepção dessa ambulância. E dizer também, senhor presidente, que o deputado já assinou uma verba aqui para Itanabí de 100 mil reais na área da saúde, que é destinada à área da saúde. É isso que a gente tem que fazer, nós temos que correr atrás, cobrar os deputados na qual nós apoiamos, os deputados na qual eles vêm aqui na época da eleição e nós precisamos pedir ajuda deles para que eles tragam algum benefício e continue e trazendo benefício para a nossa cidade e para a nossa população. Estivemos no começo do nosso mandato, eu, o vereador Cristal, o vereador Rodrigo também, Brasília, estamos aguardando algumas posições, né, Rodrigo? Estivemos com várias reuniões com deputados e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que buscar força, buscar recursos com esses deputados que vêm aqui de quatro em quatro anos, pedir o voto da população e nós temos que cobrar, nós temos que cobrar e dar um retorno desse trabalho que o deputado vem fazendo. Eu estive agora fazendo esse projeto e me lembrei também que nas administrações passadas, o deputado, o ex-deputado Edinho Araújo também, que hoje é prefeito de São José do Rio Preto, mas que foi um deputado muito atuante aqui na nossa cidade, juntamente com o deputado Itamar Borges, sempre mandando verba, senhor presidente, para ajudar entidades e alguns aparelhos que temos hoje na Santa Casa foi com recursos desses deputados também. Então, eu acho muito necessário o vereador correr atrás de recursos para a nossa cidade e para a nossa população. Nós temos que aqui parabenizar aqueles vereadores que vão atrás de recursos, sim, e parabenizar os deputados que olham por nossa cidade, não o deputado que só vem aqui e quer pedir voto e depois não aparece mais. Então, fica aqui, meus parabéns aqui também, através do Fabrício, do Tenente Osmar e também do Executivo, e que a gente continue trazendo verbas para o nosso município, através dos nossos deputados. E fica aqui também a minha comunicação, o meu recado do deputado Itamar Borges também, trazendo recursos para a nossa cidade, na área da saúde. Espero que a gente possa estar um pouco contribuindo com isso, porque não é para a gente, Pardal, isso é para a população inteira e a população necessita da nossa ajuda e nós estamos aqui, é para trabalhar pela população. Muito obrigado, senhor presidente, que todos... Ah, enfim, antes de eu me despedir, queria aqui deixar um recado também dos dias das crianças agora, parabenizar todas as crianças dia 12 agora, especialmente meus três afilhados, o Eduardo, a Sofia e a Maria Clara, deixar aqui um grande beijo para todos eles. Eu, que ainda, infelizmente, não tenho filho ainda, mas eu tenho três afilhados e fica aqui os meus parabéns, Feliz Dia das Crianças para todos eles e com muita alegria e muita saúde. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite e fico com Deus.